Olha só que maravilha, nós estamos aqui na Secretaria de Turismo de Tramandaí, com o secretário Rojoel Simas do Amaral. O secretário Rojoel, o secretário Rojoel Amaral é sinônimo, naturalmente, sempre das festas do município. O secretário Rojoel é o secretário festeiro, o homem que toma conta dos acontecimentos mais grandiosos que existem no município de Tramandaí. E o evento-chefe de todos os eventos, que naturalmente é o que apresenta o município nacionalmente, é a Festa Nacional de Peixe e Frutos do Mar. Estou certo, secretário? É um prazer recebê-lo aqui no Tendência. Prazer é nós estar com vocês aí no Tendência, agradecer para a gente poder estar divulgando o nosso festival de peixes e frutos do mar. Depois de dois anos parado, devido à pandemia, a gente está aí de volta com força total para fazer um grande evento. O nosso pensamento é de fazer desse evento o maior evento de todas as edições. E aí a gente está aí arrumando várias parcerias, a gente está movimentando a nossa comunidade, de Laios, Rotary, o pessoal da PAI. Então, o pessoal aí que tem alguns institutos aí por aí também, vamos estar junto na festa, recebendo as pessoas de outros municípios. Como é feito em alguns eventos que nós passamos por aí, pelo Estado, a gente sempre vê esse pessoal sempre envolvido com a festa local. E agora, esse ano, a gente está trazendo todo esse povo para dentro da festa, porque a festa, algumas pessoas dizem que é da administração, não, a festa é da comunidade. Realizada pela administração. A comunidade tem que participar. Então, por isso, a gente já teve aí algumas reuniões com essas pessoas. Então, a gente vai ter também uma novidade esse ano na Tainha, que a gente tem que deixar. E a gente quer que o maior número de pessoas, o máximo de pessoas possíveis, consigam escutar isso que eu vou dizer agora. Não teremos o garçom, aquele velho problema da festa do peixe. Esse ano, a gente já conversamos também com os banqueiros que vão ficar por lá, nós não vamos ter o garçom na praça de alimentação. Por quê? Porque sempre deu problema. A gente sabe disso, os nossos visitantes, o pessoal local aqui, sempre reclamou que era um cobrado a mais pelo garçom, que sempre vinha uma vírgula a mais, um pontinho a mais, um a mais, um, dois a mais, e aí a gente resolveu, então, esse ano. E muitas pessoas querem atacar pelos garçom ali, o cardápio quase no rosto. Então, a gente tem que melhorar esse evento. E isso a gente está fazendo, então, agora também, retirando. Vai ter ali atendentes, as pessoas que vão levar as refeições até a mesa. Vai ter o atendente que vai limpar a mesa. O pagamento, o cara chega, faz o pedido no balcão ali e paga no caixa e não precisa pagar aonde está sentado, na cadeira ou na mesa. Então, para mim, que participo há muito tempo da Festa do Peixe, antes mesmo de ser secretário... Fica mais ou menos um atendimento do shopping center, secretário. Quando a gente vai, compra ali na praça de alimentação, senta... E de outros eventos também. De outros, vários eventos já são assim, devido a esse problema também. Então, a gente está, a gente relutou, tentamos continuar, conversamos, mas, infelizmente, não houve o entendimento que nós queríamos. Então, esse ano, a gente também está aí com essa novidade, né? Que eu tenho a certeza que vai agradar a muitas pessoas aí do nosso município, da nossa região, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, visitantes, né? Em geral, que vão vir para esse Festival de Peixes e Frutos do Mar. Está transformado o centro de eventos, né? Nesses últimos dois anos, muitas obras foram feitas lá, até um trapiche que entra na lagoa ali, que é para os turistas fazerem foto, estarem lá, apreciarem a lagoa. Isso é uma ferramenta nova que tem ali, o calçamento que foi ampliado, aquela praça atrás lá, que está muito bonito lá, está diferente agora, para quem ficou dois anos sem vir ao centro de eventos, em Tramandaí, vai encontrar um centro de eventos moderno, melhor, né? Apesar que algumas pessoas disseram que nós não fizemos quase nada durante essa pandemia, né? A gente tentou, dentro do possível, porque a gente não fez mais, a gente tentou, dentro do possível, concentrar no nosso centro de eventos, que é um dos lugares mais bonitos que nós temos na nossa região. Quem conhece o nosso centro de eventos, quem vai assistir ali, observar o pôr do sol... O pôr do sol lindo. Eu, para mim, é mais bonito em Porto Alegre, né? Então, aí a gente, né, bairrista, né? Nós estamos transformando aí, então é muito bonito, e a gente está aberto todo dia, das 8 horas da manhã até as 19 horas, fica aberto o centro de eventos, de domingo a domingo ali, o pessoal pode visitar sem problema algum, os portões ali da João Pessoas estão abertos para receber o público, né? E ali a gente está também, nós fizemos também ali a reforma de todas as portas, né? Dos dois pavilhões, a gente fez ali muita troca de telhado, que estava com problema. Nós estamos pintando os dois pavilhões, tanto o laranja como o verde, né? Passando para uma geral, e estamos colocando o que foi nos pedido, né? Há um tempo atrás, a gente está colocando azulejos, onde vai ser a gastronomia da festa do peixe, as cozinhas. Não a nossa cozinha da Tainha, que já tinha, mas as cozinhas de todos os restaurantes agora vão estar com azulejo. Então, outro grande ganho que a gente está tendo aí, durante esse período aí. E nós temos lá uma praça, né? Uma das mais, para mim, a mais bonita do município, está dentro do centro de eventos. Estamos construindo, não está pronto ainda devido a essa burocracia. Uma empresa ganhou a licitação para construir o nosso trapiche lá, que tem 70 metros. Abandonou no caminho, a gente contratou uma outra empresa, não começou a construir tudo isso durante a pandemia. E agora, então, os nossos funcionários da prefeitura vão finalizar a obra do trapiche. A gente já entrou agora com a desistência da outra empresa. A gente entrou com uma licitação para a compra da madeira. Então, a gente vai fazer também ali agora, finalizar o trapiche do centro de eventos de Tramadeia. Vai estar à disposição na festa. A gente, vamos ver como é que os trâmites sempre demoram, né? A burocracia de uma prefeitura é diferente do que um particular, né? Então, a gente tem todos os trâmites daquele até chegar à madeira. Se chegar a tempo à madeira, para finalizar a obra, nós vamos finalizar. Fazer um galpão lá, em casa do Rojoel, lá na minha. Eu vou ler e compro a madeira. A prefeitura faz licitação. O show, secretário. Esse ainda está... Fui ali agora dar uma olhada como estão os contratos. Não estão assinados, né? Mas acho que semana que vem os contratos já vão estar assinados. A gente já... Nós vamos ter três shows, né? E este ano, dificuldade enorme de encontrar shows nacionais. Devido à pandemia, muita gente pagando ainda os shows que não saíram. Não saíram. Lá em 2020, né? E muita gente procurando também. O pessoal agora quer festa, né? Quer festa. Então, muita gente procurando também. Isso elevou os valores dos shows. Isso dificultou nós buscarmos. Não conseguimos shows para sábado, para domingo, né? Então, vamos ter três domingos com três shows nacionais. Próxima semana, a gente dá outra entrevista de novo. A gente consegue, para ti, né? Os nomes, né? Destas bandas que vão vir tocar em Tramandaí. Secretário, para a gente não tomar muito tempo do secretário Rojoel, ingresso para a festa. Como é que vai ser esse ano? O senhor fez alguma modificação lá nos ingressos? A gente sempre tem aí essa parceria da secretaria nossa, né? De várias secretarias aqui, né? Todas as secretarias são parceiras na festa do peixe, né? Que hoje é Festival Nacional de Peixes e Frutos do Mar. Então, o que acontece? A gente tem a parceria com a Secretaria da Fazenda, né? Em reunião, a gente achou um valor ali de 5 e 10 reais, né? Um valor praticamente, em relação a outros eventos, baixo, né? E aí a gente está estudando agora também a possibilidade de quem quiser ir ao show paga a entrada um pouquinho maior, o ingresso ali, né? Com valor maior e também já pode ter o acesso ao show, assim como nós temos essa possibilidade em outros eventos também. Então, a gente está estudando as duas secretarias aí para a gente ver se a gente consegue fazer este evento também diferente em relação aos shows, à pista ali. Sempre questionavam, né? Mas por que o Rojoel cobra ingresso na festa do peixe? Antigamente não cobrava, não cobrava, mas também não tinha as atrações que tem. Porque, na verdade, para ter as atrações boas e chamar atenção para quem lá vai expor seus produtos, para quem vai para lá, tem que ter infraestrutura. Para ter infraestrutura, custa dinheiro. E mesmo cobrando, muitas vezes ainda, tem que botar dinheiro. Na realidade, não é o Rojoel que está cobrando, é a administração municipal, né? Mas o que acontece? O secretário Rojoel. Se tu vai em qualquer evento, é cobrado. É cobrado. Qual é o evento que tu não vai e quiser uma cobra ingresso? Tudo. A gente passou agora pelo Maremoto, que é organizado pela equipe, motociclistas da cidade, cobrado ingresso. A gente vai em rodeio. Aqui na região tem vários que cobram. A gente vai com festa da uva, é cobrado ingresso, valores altos. A gente vai na feira de pelotas, é cobrado ingresso. A gente vai em qualquer lugar, a gente paga o ingresso. Paga o ingresso e paga o doce lá dentro. Porque o povo do Tramandaí é muito de cobrar também, né? Sabe que eles cobram. Ah, mas daí, quando a gente diz agora, a gente tenta arrecadar o máximo de dinheiro possível dentro do evento, para que lá no final não é um prejuízo. É um investimento no turismo. Eu sempre digo, nós investimos no turismo. Assim como a saúde, tu vai lá e é atendido, né? A saúde não ganha dinheiro com o atendimento. Mas ela atendeu a pessoa. Então, o turismo é a mesma coisa. Nós fizemos eventos para trazer pessoas para dentro do Tramandaí, para que circule o dinheiro durante a baixa temporada. A festa do peixe foi criada para isso. Então, milhares de pessoas vêm ao nosso evento e sabem disso. Então, fica muito dinheiro aqui em Tramandaí, nesses dias de evento que nós temos aí. A arrecadação do ICMS aumenta. O dinheiro circula, né? A gente, aí pelo Maremotos, quantas, a gente esse dia estava fazendo um cálculo, quantas pessoas vêm no Maremotos, quantas vieram de fora? Ah, veio de fora, vamos dizer que veio 10 mil pessoas. Cada um gasta quanto? Ficaram em hotéis, ficaram em... Combustível, alimentação. Cada um gasta quanto? Então, quanto ficou no nosso município? Então, se nós investirmos lá um milhão, né? Fica cinco, seis ali. Não, é muito mais, muito mais. O retorno é 10 milhões que fica no município, 10, 15 milhões que circulam e que a gente também vai ter arrecadação depois que retorna também através do ICMS. Então, o que o turismo faz nesses eventos, nós não conseguimos ganhar lucro, ter lucro no final, mas o nosso lucro é a comunidade participando, o veranista que tem em casa aqui, vendo também, o visitante vindo de qualquer lugar aí do nosso estado, do país, vindo também para o Fé dos Peixes. E esse é o nosso lucro que nós temos com as pessoas que aqui chegam. Então, por isso que a gente tem que fazer um bom evento, né? Para que a pessoa saia daqui e retorne novamente. Perfeito. Então, nos próximos dias agora, eu vou vir procurar o secretário Rojoel para o senhor contar que shows terão. Que ainda tem a sexta e o sábado em aberto, que o senhor tem que fechar ainda. Na realidade, a primeira semana a gente abre na quarta-feira. Por quê? 29 de junho é o dia de São Pedro, né? Então, é o dia do padroeiro. Tem a procissão na Lagoa. Tem a procissão na Lagoa, a gente abre com procissão, então, na quarta-feira. Como é feriado, a gente abre na quarta. Quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Daí, na outra semana, funciona quinta, sexta, sábado e domingo. O que acontece? Nós temos shows, não shows, shows nacionais. Os locais. Os locais, shows regionais, entendeu? De quinta a domingo, nós temos show ali no palco, né? Que fica na área central ali do evento. A gente também tem ali, a partir das oito horas, sempre tem show. Domingo, show de tarde, sábado, show de tarde. Nós temos as apresentações das escolas municipais, né? Nos dias de semana, né? Então, todos os dias da semana ali, das 14h às 16h, tem as escolas municipais que estão participando. Nós temos aí o baile da terceira idade, que vai ser também numa quinta-feira. Então, a gente tem uma atração aí. A Feira do Livro, esse ano, né? A Secretaria, né? Como eu digo, que a Secretaria estão todas envolvidas. A Secretaria da Educação. Vai ser lá. Vai ser lá, né? Na Festa do Peixe, teremos a Feira do Livro também. Então, para quem gosta de eventos, para quem gosta de comer a tainha assada na brasa, né? Que estão com saudade. Eu vejo o povo aí falando que estão com saudade. Então, não perca agora, do dia 29 de junho a 17 de julho, o local é aqui, no Centro de Eventos Tramadaí, no 31º Festival de Peixes e Frutos do Mar. E nos próximos dias, ele vai nos contar quem vem, deixou o Nacional. Isso aí. Obrigado, secretário. Um abraço e até mais. Eu que agradeço. Foi o secretário Rojão Amaral, aqui no Tendência, que também nos recebeu aqui na Secretaria para falar da Festa do Peixe. A Festa Nacional de Peixes e Frutos do Mar. Até a próxima.